É hoje, o evento mais aguardado do ano! O relógio está passando! Segunda edição do Festa Líder! Dia 21 de agosto, no Espaço Maron Show, em frente ao Parque de Vaquejada! É hoje! Segunda edição do Festa Líder! A partir das 4 horas da tarde, e vai até altas horas da madrugada! Segunda edição do Festa Líder! No Espaço Maron Show, em frente ao Parque de Vaquejada! É hoje!